Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas, as 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os exemplos e casos dos cursos que a gente ministra, assim como para fazer todos os nossos podcasts. Vamos começar com uma notícia aqui do valor econômico. Philip Morris aumenta a oferta pela Switch Match para 15,7 bilhões de dólares. Bom, vamos entrar na notícia e eu vou falar como que essa estratégia de aquisição vai também se alinhar com a estratégia de produto que a Philip Morris tem para o mercado. Philip Morris International elevou sua oferta de aquisição da Switch Match em um acordo que avalia a empresa de tabaco da Suécia em 176,4 bilhões de coroas suecas, o que equivale a 15,72 bilhões de dólares. Por que eles estão fazendo isso? Porque o cigarro tradicional está tendo quedas de vendas internacionais e para você conseguir segurar essa queda de venda em volume do seu principal produto, eles introduziram um novo conceito que é o que a gente chama de tabaco aquecido. E aí eu vou mostrar para vocês um pouco dessa estratégia. Vamos lá. O volume total de embarques de cigarros caiu 1,7% para 161,9 milhões de unidades, com baixa de 1,7 nos volumes da marca Malboro, para 64 milhões, diz a empresa. Por sua vez, os volumes de unidades de tabaco aquecidos cresceram 17,1% para 27,5 milhões. Isso daqui é a grande aposta da empresa. Tivemos um desempenho muito forte no terceiro trimestre. O excelente momento do cigarro Aikus continuou no terceiro trimestre com o volume de unidades de tabaco aquecido e crescimento de participação em todas as principais geografias. O que é esse conceito de tabaco aquecido? Estou mostrando para vocês aqui uma foto. É esse dispositivo aqui, que é basicamente um aquecedor, onde você coloca um cigarro especial e aí esse aquecimento vai vaporizar a nicotina e aí você vai ter o vapor de nicotina substituindo a fumaça do cigarro tradicional. Qual é o benefício desse produto em relação ao cigarro tradicional? Ele não entra em combustão e aí é a combustão que emite todos os componentes cancerígenos, a princípio, segundo a empresa, obviamente. E aí você tem a mesma experiência da nicotina com menos agressividade para o corpo humano. A princípio é isso que a empresa vem fazendo e ela vem com essa estratégia desde 2020, tentando aumentar radicalmente a penetração em alguns países e vendendo certo. Então, a gente vê aqui que em tempos de participação em volume, ele já representa 12,8% das vendas totais da Philip Morris. Em termos de receita, dado que o ticket médio é muito maior, tanto do cigarro quanto do equipamento para você ter o aquecedor, já chegou a 29,6% de representatividade de receita em setembro, year to date setembro de 2022. Então, a empresa, neste ano aqui, já está com quase 30% da sua receita vindo desse produto. E aí quando você pega aqui o crescimento de usuários desse equipamento e dos fumantes tradicionais, a estratégia é clara, você tenta shiftar o cliente do cigarro tradicional para esse novo produto. Obviamente tentando mostrar os benefícios de você ter um produto menos agressivo ao corpo humano. E para a Philip Morris, muito bom, porque o ticket médio, a princípio de um cliente atual, vai aumentar. Até porque ele vai mudar de produtos dentro do portfólio. Então, dos 19,5 milhões de usuários de cigarro, eles já conseguiram atingir uma penetração de 69%. Então, é um negócio bem interessante. Olha que interessante. Na Europa, alguns países já têm uma participação em market share de todos os produtos do segmento. Eles já conseguiram atingir um market share acima de 20%. Na Hungria, eles já conseguiram 24,5%, principalmente com esse produto de tabaco aquecido. Na Lituânia, 26,7%. E a gente vê que a representatividade em outros países também vem crescendo bastante. Quando você pega em cidades especificamente, tem aqui a Budapeste, 29% já de market share. Londres já está com 6,4%. E eles estão tentando aumentar cada vez mais a penetração em cidades importantes onde eles têm operações. Muito legal. E onde que esse mercado vem mostrando taxas de crescimento maiores em relação aos países da Europa? No Japão. No Japão, o pessoal fuma bastante. E aí, eles estão com uma estratégia muito agressiva de tentar mudar o cigarro tradicional para o cigarro vaporizador. Então, ele mostra aqui que no terceiro quarter de 2022, eles já atingiram 23,6% de market share. Chegando aqui a 8,3 bilhões de unidades vendidas só no Japão. Então, essa estratégia está sendo bem interessante, muito bem implementada. Vamos ver aí a indústria de tabaco tentando dar uma inovada no seu produto. Dado os malefícios aí para quem fuma cigarro. Vamos para a segunda notícia, que é da Forbes. Marriott adquire City Express e investe em hospedagem de baixo custo. A rede Marriott é uma das maiores aí do mundo e agora está fazendo uma aquisição de uma rede de hotéis também muito grande, que tem como target ali um hotel de baixo custo. E aí, é interessante porque isso complementa o portfólio do grupo Marriott. Marriott International, uma das maiores companhias hoteleiras da América Latina, anunciou hoje a compra da marca City Express, que oficializa a entrada do grupo no segmento de médio porte com preços mais acessíveis. A Marriott pagará 100 milhões de dólares pelo portfólio de marcas de hotéis do City, que é o City Express, o Express Plus, Suites, Junior e o City Centro, além do programa de fidelidade City Premiums, domínios e propriedades intelectuais da companhia. Estamos empolgados em entrar numa nova categoria de hospedagem, o popular segmento de médio porte com preços acessíveis, onde vemos um grande potencial de crescimento, diz um executivo da companhia. Atualmente, o portfólio do grupo adquirido é composto por 152 hotéis, incluindo 17.356 quartos em 75 cidades, no México, Colômbia, Chile e Costa Rica. Essa aquisição faz a Marriott ser um grande player na América Latina. A empresa informou que a transação deve tornar a Marriott a maior empresa hoteleira do Caribe e da América Latina, aumentando sua presença na região em 45%, totalizando 486 propriedades em 37 países. Apenas no Brasil, a empresa conta com 12 unidades. Isso daqui é interessante porque eles vão pegar essa marca e vão colocar uma menção só para agregar valor na marca para dizer que é da Marriott. Então, a companhia disse que espera atualizar o nome da marca com seu endosso por meio da assinatura By Marriott. Isso daqui é interessante porque a gente estuda nos nossos cursos de marketing, no tópico Branding, uma forma de você transferir Brand Equity. E isso daí a Marriott vai fazer utilizando essa By Marriott. Quando você pega aqui todas as marcas que compõem o grupo Marriott, tem marca pra caramba. E aqui eu estou mostrando para quem está vendo no YouTube, três segmentos principais. Então, o Luxury, Premium e o Select. E aí tem diversas marcas. Muitas marcas aqui, você nem sabia que era da Marriott. Então, o Sheraton, aqui o Renaissance, que tem operações aqui no Brasil, entre outros aqui. Tem o W aqui, que é de luxo. E provavelmente, provavelmente, esse City Express vai entrar nessa categoria aqui, Select. E aí vocês estão vendo que tem aqui o By Sheraton, By Marriott, aqui o Fairfield By Marriott e o County Yard By Marriott. É essa aqui, By Marriott, que provavelmente vai começar a aparecer no logo aqui dessa City Express, que eles acabaram de adquirir. Então, uma estratégia bem interessante, estão ganhando bastante escala e penetração, principalmente no Caribe e na América Latina. Uma estratégia de aquisição muito bem sucedida. Vamos pegar aqui uma notícia da Exame, falando sobre mercado de hotéis também, só que agora da Acor. Acor, dona das marcas Ibis e Mercury, entra na febre dos serviços de assinaturas no Brasil. Hum, o que é isso? Vamos lá. A rede francesa de hotéis Acor, dona das marcas Ibis, Novo Hotel e Mercury, terá um novo serviço de assinatura a seus clientes, além de acúmulo de pontos, que podem ser trocados por hospedagem nos cerca de 5 mil hotéis que a empresa possui ao redor do mundo. O assinante poderá ter acesso a uma área VIP em um dos hotéis próximos ao aeroporto de Guarulhos e outros serviços, incluindo massagem, refeições e até passeios de barco. O valor dos planos vai variar de R$119,00 a R$560,00 por mês. Bom, então tem essa febre aí de modelos de assinatura, que para esse setor especificamente, eu não sei se vai dar certo. Por quê? Porque, obviamente, para quem viaja bastante, parece que é uma boa oportunidade. Você paga uma mensalidade e aí, se você viaja bastante, você vai conseguir usufruir bastante aí do plano de pontos que esses modelos de assinaturas vão conseguir te trazer para você ir acumulando e trocar por todos esses benefícios. Só que, geralmente, para quem não viaja muito, você não ter a liquidez de transformar esses pontos em dinheiro para comprar qualquer outro tipo de produto fora dos serviços e produtos oferecidos pela rede Accor, eu acho que eles perdem um pouco de valor. Perdendo um pouco de valor os pontos, provavelmente também perde a atratividade de você fazer esse modelo de assinatura. Mas eles fizeram uma pesquisa, vamos lá. Uma pesquisa da Toluna Insights, realizada com mais de mil brasileiros, apontou que 30% dos consumidores se interessam por assinaturas de serviços voltadas a hotéis. Esse dado ajudou, vai ajudar a embasar o lançamento do novo produto. Qual que é a estrutura desse modelo de assinatura inicial? Eles vão dividir em três assinaturas. Então, vamos lá. Acordo dividiu o público potencial do programa de assinatura em perfis. Para o programa de entrada, com assinatura mensal de R$119,00, a leitura é que o alvo serão pessoas de 25 a 30 anos com salário médio até R$5.000,00. Eu fico me questionando se alguém que ganha R$5.000,00 pagaria R$119,00 de assinatura mensal para você conseguir ter benefícios que, a princípio, precisam ser acumulados para você conseguir trocar por estadia. Se você não viaja muito e não consegue pegar os pontos e transformar isso em dinheiro para comprar qualquer outro bem no mercado, eu tenho minhas dúvidas aqui se isso daí vai decolar. Para assinatura intermediária, com mensalidade de R$345,00 ao mês, o alvo são pessoas entre 31 e 40 anos, com renda entre R$5.000,00 e R$12.000,00. Para esse público, já haverá benefícios como acesso a um lounge no Hotel Puma, em Guarulhos, e acesso a ingressos antecipados e direito à área VIP de eventos, como o Carnaval de Salvador e do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí vai ter o pacote Premium. Então, o plano Premium, o assinante pagará R$560,00 por mês. Neste caso, a ideia é atrair pessoas acima de 40 anos, com renda acima de R$12.000,00. O Extra, neste caso, vão incluir refeições exclusivas a experiências em hotéis como o Softel Guarujá Jequitimar e o Santa Tereza Hotel, no Rio de Janeiro. Então, a Core tentando emplacar o modelo de assinatura dentro do seu plano de fidelidade, para ver se consegue aumentar o Lifetime Value do cliente. Eu duvido bastante que esse negócio vai dar certo, mas vamos ver esse negócio implementado antes de ver se efetivamente essa ideia pode ser boa ou não. Na minha visão, eu acho muito difícil esse negócio decolar. Próxima notícia. Vamos pegar aqui do Brasil Journal. Inclusive, foi uma solicitação no BTC News essa semana. Mega Fusão cria gigante dos supermercados nos Estados Unidos. Kroger compra Albertson. Bom, essas duas redes não são conhecidas no Brasil, mas elas têm bastante capilaridade lá nos Estados Unidos. A Kroger, a maior rede de supermercados dos Estados Unidos em número de lojas. Eu vou corrigir algumas informações dessa notícia que estão fora da realidade quando eu for mostrar para vocês os números. Mas enfim, vamos lá. Então, aqui está dizendo que é a maior rede de supermercado em número de lojas. Essa informação está incorreta. Acaba de anunciar a compra da rival Albertson, a segunda maior. Essa informação também está incorreta. Por 24 bilhões de dólares. A Fusão, uma das maiores já feitas no varejo americano, é uma reação ao desafio imposto pela redução das margens diante da concorrência acirrada com gigantes como a Walmart, a maior do país em faturamento, e Amazon, que tem crescido no varejo alimentar nos últimos anos. Vamos lá, vamos pegar todas as notícias, depois eu falo as informações incorretas. A Kroger e a Albertson operam juntas cerca de 5 mil lojas, incluindo farmácias e postos de gasolina. Mas o fator aumento total de ambas, combinadas, chega a 209 bilhões aqui, que foi registrado no ano passado. Fica abaixo dos 218 bilhões do Walmart. Então, 209 bilhões contra 218. Bom, quais são as informações incorretas aqui dessa notícia? Bom, primeiro o número de lojas. Então, a líder de mercado em número de lojas no setor americano, no segmento dos Estados Unidos, é o Walmart. O Walmart tem aqui, informações do próprio Walmart, dia 31 de setembro de 2022. 5.335 lojas, combinado ali, dá mais ou menos uns 2.800 da Kroger e 2.200 ali da Albertson. Então, aqui o Walmart tem uma capitalidade muito maior. Então, só o Supercenter são 3.572 lojas. O Discount Store são 360. E aí tem todos os outros modelos aqui de varejo físico aqui do Walmart. Soma tudo isso, dá 5.335. Então, ela não é a maior em número de lojas. E também, em termos de faturamento, olha que interessante. O Walmart tem 20.9% de market share. A Kroger é a segunda em 9.9. A terceira é a Costo. E a quarta é a Albertson. Então, se você juntar 5.7 aqui com 9.9, dá ali os seus 15.6% de market share. Se combinar as duas, ainda não chega nem perto do faturamento aqui do Walmart nos Estados Unidos, ok? Bom, qual que é o faturamento da empresa aqui do Walmart? É os 218 ali que estava escrito na notícia? Também não. Eu peguei aqui o faturamento fechado do último ano fiscal aqui, o full year 2022. A receita total foi 572 bilhões de dólares. Ah, Renato, eles estavam falando do mercado norte-americano. Então, eu peguei aqui só as vendas no mercado norte-americano, 393 bilhões. Então, em termos de faturamento, ele é muito acima do que foi mencionado na notícia. E em número de lojas também. Mas não deixa de ser uma aquisição interessante. Então, só corrigindo a notícia, mas vamos falar um pouco da aquisição? Então, ganho de escala. Ah, então você ganha escala junto o segundo com o quarto, para você conseguir ficar no segundo mais próximo do Walmart. E aí você aumenta o seu poder de barganha e de negociação com seus fornecedores, reduzindo os custos e aí conseguindo aí ter um pouco mais de margem para você conseguir trabalhar nesse cenário aí de pressão inflacionária. Então, é uma transação bem interessante. Criou um segundo concorrente mais próximo do Walmart, mas ainda vai demorar para fazer frente aí para o grande varejista do mundo. Perfeito? Legal! E para a gente fechar aqui esse BTC News 5x5, vamos finalizar aqui com uma notícia do Nelfit. Em voo solo, Aesop pode valer quase a metade da Natura estima BTG Pactual. Bom, a gente já veio falando bastante aqui nos BTC News sobre a Natura. A Natura fez aquele monte de aquisição, não está conseguindo gerar valor e sinergia combinando as operações em si. E aí tem muito analista de mercado e investidores pressionando a empresa a separar os seus negócios. Surgiu um boato no mercado que eles iam separar, e aí depois a própria empresa desmentiu esse boato e aí as ações despencaram. Por quê? Porque a expectativa do mercado é que algumas unidades, por exemplo, essa Aesop, ela teria um valor muito maior se estivesse fora da estrutura da Natura. Então, basicamente, foi isso que a Natura reportou para o mercado hoje. falou assim, olha, estamos estudando que talvez a gente possa fazer alguma coisa nesse sentido com a Aesop. Então, vamos lá. Ontem, no dia 17 de outubro, após o fechamento do mercado, a Natura divulgou um fato relevante informando que seu board autorizou a diretoria a realizar um estudo para analisar duas opções para a Aesop, marca de cosméticos americanos pertencente ao grupo. Um spin-off ou um IPO. Então, spin-off é você abrir essa operação e retirar ela debaixo do guarda-chuva da Natura e trabalhar ela como se fosse uma empresa independente. E a segunda, talvez, até um próximo passo, é você fazer uma abertura de capital mesmo. E aí você simplesmente vai lá, entra também na abertura de capital, fica com uma participação e aí consegue destravar valor aí, vendo se tem alguns investidores interessados no negócio. Então, a gente vai ver aqui nos próximos meses esse estudo sendo realizado e vamos ver se a decisão vai ser por um spin-off aí da operação posterior a um IPO. Então, o destino escolhido a ser pela operação ainda é incerto, mas já há quem estime que o resultado dessa equação, já tem gente no mercado que já conseguiu ver quanto que vai ser o valor dessa operação se de fato ela se realizar. O BTG. Em relatório publicado na terça-feira, dia 18 de outubro, o banco projeta que a ESOP pode valer R$ 9 bilhões. Na prática, a metade do valor da Natura na data de ontem, que foi de 17,8%. Então, se você consegue separar a ESOP, dado que ela tem um ROIC e resultados operacionais muito melhores do que a Natura como um todo, junto com a Avon e The Body Shop, você vai ter valuations maiores fora da estrutura da Natura do que integrado com essas operações. Isso é interessante. É o famoso destravamento de valor que a gente ensina aqui em todos os nossos cursos. Então, tem um outro ponto interessante, que é como que eles chegaram nesse valuation. Então, para fechar a conta da projeção do valuation da ESOP, o trio dos analistas lá do BTG partiu da receita reportada pela operação em 2021, R$ 2,6 bilhões e do EBITDA apurado de R$ 622 milhões. Aí, olha o que eles fizeram. Valuation por múltiplo, que também é um tema que a gente aborda aqui nas nossas aulas de valuation. Com o exercício, pegando uma média de 15 vezes IV e EBITDA, estimado para 2022 para os players globais dos cosméticos, isso implicaria em um valor de R$ 9 bilhões pela ESOP. Então, você pega um múltiplo de 15 vezes IV e EBITDA, multiplica pela projeção de EBITDA que a ESOP vai ter em 2022, e aí você chega nos R$ 9 bilhões, que representa metade do valor da Natura. Então, isso daí é destravamento de valor. Eu acredito que a Natura vai por esse caminho. Se der certo para a ESOP, provavelmente ela vai começar a estudar para fazer isso também com a The Body Shop, e aí vai ter que arrumar a casa, integrando a operação de Avon junto com a Natura, porque as duas operações são mais semelhantes. E aí, eventualmente, ela já tem um foco operacional para fazer o turnaround da Avon e voltar aos níveis de rentabilidade que ele tinha antes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Boa notícia para o mercado, boa notícia para a Natura. Vamos ver se esse processo vai dar certo. Certo? Beleza. Então, está surgindo aqui alguns BTCs passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Um grande abraço.